Olá pessoal, Diego aqui chegando com as informações atualizadas do estado de saúde do Luciano. Espero que todos vocês estejam bem. E sem enrolação, vamos ao que interessa. Ontem, dia 13 do 3, completou 4 dias em que o Luciano está entubado. Não estou colocando as imagens dele na UTI porque o YouTube está tirando a monetização dos vídeos. Porque a plataforma entende que as imagens são sensíveis para os espectadores. É uma pena que não posso mostrar porque consegui fazer algumas filmagens boas. Então fica aí de fundo só as imagens do Luciano, enquanto eu passo as informações. Primeiramente gostaria de pedir humildemente aos que não doaram ainda, se puderem, claro, qualquer valor será muito bem-vindo. E aos que já doaram, meu muito obrigado. Ressaltando que o valor é 100% destinado ao tratamento do Luciano. Então vamos lá. Anteontem, eu saí da UTI com muita expectativa que no dia seguinte eu veria o Luciano sem o tubo de oxigênio, que está na boca dele até os pulmões. Minha expectativa era alta porque ele já estava conseguindo abrir um pouco os olhos e porque já estava no finalzinho da sedação. Porém, ontem quando cheguei lá, ele estava novamente desacordado, como se estivesse sido sedado novamente. Então eu perguntei à enfermeira e ela disse que o Luciano já não está mais sedado e que simplesmente ele não está acordando. Achei estranho. Depois, quando fiquei sozinho com ele no quarto, eu falei bem perto do seu ouvido. Luciano, para a equipe médica tirar todos esses aparelhos de você, você tem que abrir os olhos e não pode ficar agitado. Porque a enfermeira falou para mim que se você ficar se mexendo muito, eles não vão conseguir tirar da intubação. O médico, como de costume, sempre conversa comigo no horário da manhã. Ele me disse que as funções renais estão ok, apesar de o Luciano estar apenas com 30% dos rins funcionando. Disse também que não será feito nenhum outro procedimento cirúrgico, que agora só estão esperando ele abrir os olhos para tirar o tubo. Claro, desde que ele não acorde agitado. Daí eu pensei comigo. Imagina você, acordar depois de 4 dias entubado, todo amarrado na cama e com um tubo dentro da sua boca até o seu pulmão. Difícil não ficar agitado ou incomodado com uma situação dessas. O jeito é orar. Luciano precisa acordar o mais rápido possível para que os médicos tirem ele da intubação. Uma notícia boa é que ele já está quase respirando sem a ajuda dos aparelhos. O médico disse que o aparelho está apenas auxiliando. Hoje eu espero entrar lá e ver ele sem os aparelhos. Sinceramente estou ficando muito angustiado com essa situação. Eu estou na correria, saindo de casa cedo, chegando tarde, malto me alimentando. Estou dando conta dos dois canais do Luciano aqui no YouTube. Mas todo esse esforço é necessário para que podemos ter o Luciano restaurado com saúde novamente. Continue na torcida, continue orando, continue acompanhando o canal, porque o Luciano precisa muito de vocês nesse momento. Um grande abraço a todos. Fiquem com Deus. Fiquem com Deus. Fiquem com Deus. Fiquem com Deus. Fiquem com Deus.